Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Yu-Gi-Oh! Tech Force 1, com um deck temático do Alessandre o Grande. Alessandre o Grande. Para quem não sabe, Alexandre o Grande é um personagem de um dos filmes de Yu-Gi-Oh! Clássico. E também baseado no herói, num guerreiro da vida real, um conquistador chamado Alexandre o Grande. O Carlos Magno, que conquistou o Egito. Ele veio da terra de Alexandria, por isso o nome dele é Alexandre o Grande. E, sem sombra de dúvida, é um dos personagens mais fortes de Yu-Gi-Oh! do universo Yu-Gi-Oh! O Alexandre o Grande é original, não estou falando da fusão dele com o ancestral dele, o antepassado dele. Antepassado não, como é que é a palavra? Sucessor, sei lá, descendente, isso. Dele que no caso é o Alex Bridesword, Sword Bride, Bridesword. Negócio assim. Então o deck é bem legal, a carta principal dele é o Rechef, o Ser Negro, que é uma carta ritual que eu nem lembrava que existia, mas é bem legal. Bem bom de usar, o efeito dela até que é interessante, se você tiver carta mágica o suficiente para 4 cartas, é bom. Então é isso, eu fiz duas versões desse deck. Uma com cartas proibidas, que seria o deck mais próximo do original dele. E essa aqui é a versão para você poder jogar com a banlist, tá? Se vocês quiserem um vídeo, uma versão 2 com as cartas proibidas, me avisem que eu posso fazer, tá? Comentem aí. Bom, de resto é isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. E aqui tem vídeo toda segunda e sexta, toda quarta e sexta, aos midi e shorts esporadicamente lançados. Quando tem, quando eu consigo fazer conteúdo, né? Bom, uma das coisas que eu tenho para falar para vocês é que eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, não fiquei uma semana inteira sem fazer vídeo, mas uma semana, duas semanas, claro. A primeira semana foi porque eu já tinha avisado na comunidade que eu ia fazer uma viagem para resolver uns assuntos da minha vida pessoal e eu tive que ficar sem fazer vídeo, né? Foi de última hora, então. E essa outra segunda eu fiz uma coisa, essa segunda, essa semana agora, eu fiquei sem postar porque eu fui fazer algo que eu normalmente não faço para mim, que é tirar um tempo para mim. Tirar um tempo para eu fazer as coisas que eu quero fazer, não que o canal não seja o que eu quero fazer, sim, eu gosto de fazer conteúdo para o canal, mas fazer conteúdo para o canal me faz ficar muito fissurado em Yubyo. E eu não queria, eu queria jogar outras coisas, inclusive tem projetos para coisas futuras aí, na semana que vem já deve sair, conteúdo novo no canal. A série do Shinobi do, eu não sei se eu vou continuar ela, porque, não sei, a audiência meio que não, sabe? Eu não estou pedindo por muitas vias, eu não me importo com números, mas só, tipo, é legal, tem nome, tem visualização e tal, mas se eu vejo que a série não está dando certo, eu paro. Foi o que aconteceu com o Pokémon Black and White, eu tinha começado uma série do Shinobi do, eu não estava dando audiência, então eu parei, então eu... É, é isso aí. Eu prefiro não continuar fazendo, porque às vezes fica amassante para mim e tudo bem. Então, a série do Shinobi do, eu não sei se eu vou continuar, na real, realmente não sei se eu vou, mas de resto é isso. Fiquem aí com o vídeo. Tchau! Tchau. A CIDADE NO BRASIL Achei! Agora eu vou! Eu vou o turno! Drove! Achei! 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 O que!? Achei aериã! Mai! Tchau, tchau. O que é isso? E aí E aí Eu estou Eu estou E aí E aí Maravilha E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que foi feito? As pessoas são capazes de fazer isso. A lua é uma espécie de atos. 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 Então tá aí, esse foi o duelo, vocês viram que foi bem rápido, eu consegui trazer o Rechefe bem rápido, vale lembrar que a receita do deck vai estar na descrição com todos os vídeos e me respondam aí como eu tinha dito a enquete no começo, se vocês querem um vídeo com uma versão banida desse deck, no vídeo eu posso explicar como eu coloquei tantas cartas banidas, então de resto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, encontro vocês no próximo vídeo, lembrando vocês de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, aqui tem vídeo toda quarta e sexta até os meia-dia e shorts postados esporadicamente, é isso, falou e tchau, até o próximo vídeo, tchau, tchau